O Brasil é um país culturalmente diverso, mas muitas vezes, ao longo da história, essa diversidade tem sido ignorada e desvalorizada. No Instituto de Educação de Angra dos Reis, essa questão faz parte de políticas que reafirmam essa diversidade e são colocadas em discussão permanente. Historicamente, o país investiu numa constituição, numa leitura universalista da população que opera com a ideia de cidadania como se a composição da população fosse homogênea. Isso, inclusive, durante algum tempo, operou com uma homogeneização como projeto, como o projeto de branqueamento da população. Hoje a gente luta por um reconhecimento plural da ideia de cidadania, respeitando e reconhecendo a diversidade cultural que nós temos na nossa sociedade. Não dá para você operar com uma concepção universalista quando existem diferenças e há discriminações também em relação a essas diferenças. A universidade é que é reconhecida como aquela que produz um saber e é reconhecido, é legitimado na sociedade. Só que a universidade tem que buscar um diálogo com outros saberes que vão complementar e vão potencializar ainda mais os saberes que a universidade já desenvolve, os saberes acadêmicos. A educação é em primeiro lugar na vida nossa, na vida de todo mundo e por quilombolas também. Venho junto com a UF e com o pessoal nessa caminhada do fortalecimento da educação para nossas crianças, nossos jovens e adultos. A UF está sempre de porta aberta nos ajudando, nos esclarecendo e levando o que mais é de importante para o ser humano, eu acho, eu, Marilda, a educação. A política pública é o dever de um Estado de proteção social, a gente acredita nisso e defende isso. Estamos, inclusive, dentro do espaço da universidade aqui na Costa Verde, aqui em Angra dos Reis, que para nós é a principal política pública para garantia de direitos, que é o ensino, é a pesquisa, é a formação do povo. A diversidade cultural é a nossa própria existência, é o existir natural das pessoas, dos grupos sociais. Existe uma pressão muito grande para o desaparecimento desse povo, dessas culturas, e a política pública é aquilo que garante a existência, a continuidade, e que, portanto, ela precisa ser assegurada. A implementação de políticas públicas, assim como a atuação intensa da sociedade civil, são a única maneira de recuperar e garantir direitos num cenário de disputa política constante. Eu diria que hoje o nosso grande desafio é que as instituições de controle do Estado, como Ministério Público, Controladoria, Tribunais de Contas, eles também tenham olhares sensíveis a essas políticas. Eles têm que funcionar para que, mesmo no momento de instalação de um governo retrógrado em relação a elas, esse governo seja cobrado no cumprimento das suas funções constitucionais. Por exemplo, destitulação de terras quilombolas, destitulação de terras indígenas, de preservação e de defesa, de proteção dos povos indígenas e demais povos tradicionais. Nós sabemos que não podemos deixar de lado o processo político que está colocado aqui, que é muito difícil, nós não podemos deixar de nos organizar, de refletir sobre a nossa situação. É claro, estamos felizes por um passo que a sociedade brasileira deu ao barrar um projeto fascista, mas nós não podemos esquecer que a sua sombra está presente o tempo todo e nós não podemos relaxá-la. Naturalmente, o momento que a gente vive é de muita esperança, é um momento de reconstrução realmente, não é fácil uma batalha diária. As pessoas, os povos, as comunidades clamam por isso, pela presença positiva do Estado, no sentido de recuperar direitos suprimidos e de implementar políticas públicas. Então, a gente tem esse terreno aí para caminhar e temos conseguido desenvolver um trabalho bacana. Mas é estado de alerta constante. Obrigado. Obrigado.